Aula 7, Insalubridade, Periculosidade e Ergonomia Muitas são as atividades laborais que podem causar dano à saúde do trabalhador, e você como futuro técnico em meio ambiente, precisa estar exposto a esses fatores prejudiciais. Nesta aula abordaremos dois importantes assuntos, insalubridade e periculosidade, tratando suas diferenças. Atividades insalubres Muitas são as atividades capazes de prejudicar a saúde do trabalhador. Desde a Revolução Industrial, o assalariado passou a prestar atividades muitas vezes além da sua capacidade física, como trabalhos noturnos com pouca luminosidade, às vezes apenas com lamparinas ou velas, ambiente de trabalho sem ventilação adequada, excesso de ruído, calor ou frios intensos, Exposição a substâncias nocivas, radioativas ou biologicamente ativas, entre outras. No entanto, sem a regulamentação, o patrão podia ou não pagar uma vantagem salarial devido a esse ambiente lesivo. Aí tem a charge, né? Você não precisa de insalubridade. O patrão com máscara e o trabalhador, né? Pensando um cara de pau sem nenhum EPI. Mas afinal, o que é a insalubridade? Quando se trabalha regularmente em ambiente que prejudica a saúde, diz que esse ambiente é insalubre. Um exemplo disso são os aterros sanitários, em que o profissional técnico pode vir a trabalhar. Nesse ambiente, o profissional está sugiro, além das intempéries climáticas, como chuva, vento, incidência solar, exposição direta e indireta a resíduos sólidos, a vetores de disseminação de doenças, como insetos e roedores, entre outros, e a respirar gases provenientes de decomposição de matéria orgânica e biogás. Esse gás é risco metânico, o gás sulfídrico, H2S, que é tóxico, e outros compostos voláteis capazes de causar danos à saúde. E isso de forma sistemática, uma vez que trabalhar nesse local, o ambiente permanece insalubre. Então, a norma regulamentadora 15 trata especificamente dessas atividades que são danosas à saúde do trabalhador. A norma diz que são consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que se encontram acima do limite de tolerância aos fatores físicos e químicos de acordo com a legislação em vigor, ou à exposição direta a agentes tóxicos ou prejudiciais à saúde, como radiação ionizante, materiais patológicos, tóxicos, entre outros. O adicional de insalubridade é um valor em espécie pago ao trabalhador devido às condições ambientais que podem prejudicar a sua saúde. A NR15 diz que tal provento é incidente sobre o salário mínimo regional e equivale a 40% para a insalubridade de grau máximo, 20% para o grau médio e 10% para o grau mínimo. Quando incide mais de um fator de insalubridade, fica valendo de maior grau, ou seja, não é cumulativo. A eliminação ou neutralização da insalubridade determinará a cessação do pagamento desse adicional. Segundo a NR15, a eliminação ou neutralização da insalubridade deve acontecer quando? Tem a adoção de medidas de ordem geral que conservam o ambiente de trabalho dentro do limite da tolerância, como o uso de equipamento de proteção individual. O quadro abaixo exemplifica alguns limites de tolerância relacionados à saúde. Então aqui nós temos, por exemplo, o limite máximo de ruído, que é o decibéis. Então se você trabalhar até 85 decibéis, pode trabalhar até 8 horas por dia. Na medida que vai aumentando o decibel, a exposição de trabalho diminui. Então 96 decibéis, você pode trabalhar no máximo 1 hora e 45 minutos. E o que é periculosidade? Então a gente viu até aqui que a NR15 trata sobre a insalubridade e fixa os limites de tolerância ao ambiente laboral para fatores que prejudicam a saúde. A NR16 vai tratar sobre outro fator de risco, a periculosidade. Entende-se por periculosidade a probabilidade de correr danos à saúde do trabalhador por estar exposto a produtos químicos perigosos ou a fatores físicos externos e que causem riscos à integridade física, como calor, umidade, faíscas, fogos, fenômenos sísmicos, choques e atritos. Também é considerado como periculoso o trabalho que envolva produtos radioativos, energia elétrica, entre outros. Diferente da insalubridade, por essa que está ligada diretamente ao ambiente laboral de forma contínua, a periculosidade é o perigo de acontecer um desastre ou um acidente de trabalho, tal como a explosão de líquidos inflamáveis durante o transporte. Então a gente vê aí a diferença gritante entre as duas. A insalubridade é contínua, ela tem a ver com o ambiente, ela é constante. A periculosidade tem a ver com risco, com acidente. Então ela não é constante, ela tem o fator de probabilidade. Segundo a NR16, o exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador o percentual adicional de 30% incidente sobre os salários, sem os acréscimos, resultantes de gratificações, prêmios ou participação no lucro da empresa. Então nessa aula a gente viu que a insalubridade está relacionada ao ambiente laboral, onde os trabalhadores estão sujeitos de forma contínua, ou eventual a fatores que prejudicam sua saúde. O adicional de insalubridade é um valor que é pago a esses trabalhadores, mas quando o risco da saúde cessa, esse adicional não é mais devido. A periculosidade está relacionada à probabilidade de ocorrer um prejuízo à saúde, um acidente, devido ao trabalhador estar sujeito a fatores físicos e químicos de forma intensa, como os fios de auto-tensão, explosivos, etc. Agora vamos falar um pouco de ergonomia, uma postura versus ergonomia. Na aula anterior, vimos que o técnico em meio ambiente pode estar disposto a diversos fatores de risco, as quais podem prejudicar sua saúde. Nesta aula falaremos sobre uma postura. Veremos que as atividades em equipamento inadequado também podem influenciar na qualidade de vida. Então ali você tem a má postura quando você vai digitar, que tem trabalho sedentário. Nos dias atuais é muito difícil encontrar alguém que não sofre, ou que pelo menos tenha tido dores nas costas, no pescoço, ombros, membros inferiores, entre outros. Boa parte desses problemas se deve a má educação corporal, ou má postura. É muito comum encontrar pessoas caminhando de cabeça baixa, sentada na frente do computador de qualquer forma, ou se esticando no sofá enquanto assiste televisão. Então é uma postura. Esse quadro piora quando temos que ficar no trabalho durante horas repetindo a mesma tarefa. O fato é que o comportamento inadequado com o nosso corpo pode acarretar diversos tipos de lesões, que em alguns casos levam a um afastamento do serviço ou até a aposentadoria por invalidez. Então uma forma de corrigir a postura é fazendo pilates ou ioga. Doenças relacionadas à má postura são apresentadas como responsáveis por falta de trabalho e perda de qualidade de vida. Muitas empresas têm implantado programas de correção postural, como aula de pilates e iogas, ou ginástica laboral, como profissionais capacitados, ensinando alongamento e exercício para corrigir a postura. A ginástica laboral, normalmente em caláter voluntário, ocorre no início da jornada de trabalho, cerca de 10 minutos a meia hora, ou em intervalos regulares em que os instrutores intercedem no ambiente laboral, chamando os trabalhadores para se exercitarem. Convênios com academias, clubes e outros têm se tornado uma importante ferramenta na gestão de saúde dos trabalhadores, que resultam em melhora de autoestima, diminuição de ausências, cura de processos dolorosos, maior produtividade e bem-estar no ambiente laboral. Se a má postura cotidiana causa diversos problemas da saúde, com consequente aumento de reclamações de dor, equipamentos de trabalho que não estão adequados ao biotipo do trabalhador podem ser apontados como causa de transtornos na piora da qualidade de vida. A NR17 estabelece parâmetros que permitem a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas do trabalhador, de modo a proporcionar o máximo de conforto, segurança e desempenho de suas funções. A ergonomia vem da palavra grega, ergon, que significa trabalho, e nomos, lei natural, e é entendida como uma disciplina do conhecimento como fatores humanos, que aborda a relação homem-trabalho, e está relacionada aos aspectos de conforto do trabalhador ao seu ambiente, o que é evidenciado pela sua segurança e bem-estar. Assim, a NR17, que regulamenta esses aspectos, determina que o trabalhador deve ter condições físicas e psicológicas para desempenhar as funções atribuídas a ele. Isso significa que não é permitido que uma pessoa que não tenha condições ou força física suficiente esteja numa determinada função onde o esforço físico é uma necessidade. A norma avisa que o conforto não é um prerrogativo, mas sim um dever do patrão, com a finalidade de evitar danos e lesões corporais devido ao esforço laboral. Assim, pessoas que passam boa parte do tempo sentadas, por exemplo, o posto de trabalho deve ser planejado preservando a sua saúde, conforto visual e auditivo. Segundo a NR17, todos os equipamentos que acompanham o posto de trabalho devem estar adequados às características do trabalhador. A título de exemplo, veja algumas recomendações ambientais da NR17. No local de trabalho, onde são executadas atividades que exigem esforço intelectual e atenção constante, como salas de controle, laboratórios, escritórios, salas de desenvolvimento, projetos, entre outros, são recomendadas as seguintes condições de conforto. Nível de ruído, de acordo com o estabelecimento da NBR 1052, índice de temperatura efetiva entre 20 e 23 graus, velocidade do ar não superior a 0,75 ms, uma idade relativa do ar não inferior a 40%. Em todos os casos, para que a função do trabalhador seja realizada de melhor forma possível, a aplicação da ergonomia deve considerar o tempo que o mesmo fica exposto às condições ambientais e também o seu período de descanso. Entre as consequências comuns devido à falta de ergonomia dos equipamentos de trabalho está o desenvolvimento da LER, lesão por esforço repetitivo. Isto ocorre devido ao desempenho, muitas vezes permanente, de atividades que exigem sempre o mesmo esforço, como tocar piano, digitação, direção de automóveis, trabalho em máquina de costura, microscópio, etc. As lesões como as tendinites e bursites devem ser tratadas com acompanhamento médico. Em alguns casos, pode ser solicitada a alteração da função, uma vez que a LER pode impossibilitar o desempenho das atividades no cotidiano. Texto complementar. Má postura gera dor nas costas e problemas da saúde. A maioria das pessoas com má postura ou dor querem descobrir um exercício milagroso que irá curar seus problemas. Claro, os exercícios ajudam a fazer parte do tratamento para cuidar da dor. Mas na grande maioria das vezes, são as pequenas coisas em nossas vidas diárias e deveriam passar por alguns ajustes. Com isso, aqui está uma pequena lista de atividades para ficar atento. Postura ao andar. A má postura ao andar é a causa de muitas dores. Procure andar o mais ereto possível, sempre olhando acima da linha do horizonte. Um bom treino em andar com o livro sobre a cabeça. No carro, perceba se você fica desleixado, pendendo mais para um lado que para o outro e talvez com uma mão mais alta sobre o volante que a outra, causando-lhe um ombro mais alto que o outro. Tente mudar de posição frequentemente, principalmente se você passa muito tempo no carro. A melhor posição será sempre as mãos nos 10 e 2, posição do relógio. Mantendo suas costas retas e alinhadas contra o assento. Este deve estar reto, permitindo que não seja necessário levar a cabeça à frente para conseguir enxergar. No escritório, a postura na mesa é muito importante. Por ficar várias horas na mesma posição, isso pode ter grande repercussão em sua saúde. Levante-se muitas vezes, que é o descanso, e fique atento para qualquer posição que você se sinta confortável por muito tempo. Essa não é a posição mais correta para você se manter. Quando você vai conduzir objeto, você agacha sempre de cócoras, dobra o joelho, abaixa-se lentamente, movendo o tronco e apanhando o objeto. Levanta-se lentamente o tronco, ereta e conserve o objeto. Sempre evite pegar o objeto na posição A, dobrar o corpo. Dicas do escritório. No trabalho, evite colocar objetos pesados, documentos e engavetas que sejam muito próximas ao chão. Deixar mais para cima. Tente organizar sua mesa para ser mais amiga da sua coluna, colocando as passas e materiais mais usados ao alcance das suas mãos. Dormindo. Nossa postura na hora de sono é um dos aspectos mais negligenciados. Passamos em média 8 horas por noite em uma ou várias posições que podem ter grande impacto sobre a postura durante o dia. Dormir com vários travesseiros empilhados em um travesseiro muito alto leva ao excesso de alongamento dos extensores do pescoço, possivelmente contribuindo para uma anteriorização da cabeça em uma posição de lordose vertical e cifose torácica, corcunda. Ao atender o telefone, evite colocar o telefone entre a cabeça e o ombro. Apertar os lençóis da cama sobre seus pés, deixando em uma planta de flexão, pode levar à limitação da mobilidade do tornozelo, afetando a mecânica do corpo inteiro. Dormir de barriga para baixo contribui para uma curva lordóide excessiva, que pode levar as forças de compressão exageradas para a coluna lombar. Então aqui a gente tem uma posição ideal de como sentar na frente do computador. Punho em direção neutro, sem dobrar. Ombro e quadril alinhados. Encosto adaptado à curvatura da coluna. Descanso de braço na altura do cotovelo. Altura do assento abaixo da rótula. Pés apoiados no solo e descanso para o pé. Joelho discretamente abaixo do quadril. O mouse próximo ao teclado e no mesmo nível. O teclado diretamente à sua frente. Fazer exercícios, fortalecer o abdômen, relaxar e procurar ajuda de um profissional é sempre importante. Mas precisamos prestar mais atenção ao nosso corpo quando eles não estão em movimento. São pequenas coisas como essas que se somam e contribuem para uma vida de dores constantes e irritantes. De vez em quando, volte sua atenção para o seu interior e pergunte a si mesmo se esteve naquela posição por muito tempo e se poderia fazer algo para tornar sua postura mais correta e preservar sua coluna. Antes que você perceba, a dor que é uma visão em peso de fazer tarefas diárias normais terá desaparecido e se torná-la coisa do passado. Resumo. Hoje a gente vê a importância da boa postura para evitar a dor e melhorar a qualidade de vida. A NR17 regulamenta a ergonomia nos postos de trabalho com o intuito de conforto e bem-estar do trabalhador, fixando limites toleráveis nos fatores ambientais do trabalho. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.